Olá pessoal, eu sou Humberto Maia, bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu recebo o Ariel Krumkraut, ele é diretor de Marketing e Vendas do Burger King e vai conversar com a gente sobre o processo de criação das campanhas publicitárias que tem chamado muita atenção no mercado e acho que tem rendido bons resultados a eles. Ariel, bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço a sua visita. Como é que foi a criação das campanhas de marketing do Burger King que está se consolidando com uma marca que ao mesmo tempo é irreverente, ela é provocativa, ela é antenada, engajada com as causas atuais. O que foi esse processo? Acho que isso faz parte tudo do posicionamento da marca. É uma marca jovem, é uma marca ousada, é uma marca que se preocupa em estar sempre por dentro do que está sendo discutido na sociedade. é uma antena, hoje a gente atende 150 milhões de pessoas por ano, então a marca tem por essência ser essa marca que representa a individualidade, a inclusão, a diversidade. Então faz parte do nosso processo de criação se inserir no contexto da sociedade e trazer um pouco do que é o nosso posicionamento, que é uma marca que atua para incentivar as pessoas a poderem ser elas mesmas e incentivar que todo mundo é sempre bem-vindo. Qual que é o propósito do Burger King? Acho que é isso, o propósito do Burger King é garantir que todo mundo seja sempre bem-vindo nos nossos restaurantes e isso inclui uma marca que apoia a diversidade, apoia a inclusão, é uma marca moderna, jovem, tecnológica, antenada e a gente consegue fazer isso entregando para os consumidores um produto que também ele é único. A gente gosta de brincar que nós somos a única rede de fast food que faz sanduíches grelhados no fogo como churrasco e inclusive as marcas da grelha, elas nunca são as mesmas. A gente quando corta o tomate na loja todos os dias, cada tomate acaba saindo um diferente do outro. Então a gente gosta de brincar que ele é o perfeitamente imperfeito, igual os nossos consumidores são. Vocês também, além desse engajamento das causas atuais, vocês gostam de ter uma publicidade que é muito provocativa ao principal rival que é o McDonald's. Como é que surgiu isso? Então eu acho que isso faz parte um pouco desde os anos 1970, 1980, a marca sempre teve um perfil de ser uma marca mais challenger, uma marca mais ousada e eu acho que como a marca não gosta de se levar muito a sério, faz parte em alguns momentos também brincar com essa rivalidade que é mais comum há muito tempo nos Estados Unidos, agora é uma coisa que começa a acontecer com mais frequência aqui no Brasil, mas a gente gosta de dizer que não é que a gente gosta de brincar com o nosso principal concorrente, a gente gosta de brincar com várias coisas, com várias sacadas, a gente gosta de filmar o consumidor como ele é na vida real e acaba passando porque em alguns momentos a gente acaba trazendo o McDonald's para a conversa e gostamos de brincar e trazer eles juntos. Qual que é a reação do McDonald's? Nos bastidores, você sabe? Nos bastidores, assim, a gente não conversa muito, embora a gente tenha muito respeito pelo nosso principal concorrente, mas com certeza eleva também na brincadeira, dá risada, a gente acha que é uma coisa que para o mercado e para o segmento de fast food como um todo é bastante positivo. E como é que é o processo de criação de uma campanha nova? Como é que é? Desde o início vocês sentam, se reúnem e vão pensar a ideia? Conta para a gente. Hoje a marca já tem um posicionamento estabelecido há muitos anos e a gente vem sendo consistente na construção desse posicionamento. Então, hoje o processo já é um pouco diferente do que é o processo tradicional de uma relação cliente e agência de propaganda. Hoje a gente já não senta mais com a nossa agência para pedir briefings de campanhas específicas. As coisas já estão claras e uma ambição tão bem definida junto com nossos parceiros que muitas vezes as ideias aparecem sem um briefing específico. o conceito de grelhado no fogo é melhor, isso já está permeado por todas as pessoas que trabalham com nossos clientes. Então, a ideia, por exemplo, da campanha que esse ano foi a campanha mais premiada em Cannes, que foi a ideia do anúncio grelhado, por exemplo, ela veio de uma ideia que partiu exclusivamente da agência, de vamos aproveitar que nós não temos o mesmo dinheiro de investimento com o nosso principal concorrente para usar essa mídia deles para fazer divulgação dos nossos produtos. Então, ao pegar os outdoors, as lâminas de bandeja, a fachada de loja, a promoção deles, televisão e apontar o celular com a tecnologia de realidade aumentada através do nosso aplicativo, isso se transformava num anúncio do Burger King e o consumidor poderia ganhar um Whopper grátis simplesmente por apontar e grelhar o anúncio da concorrência. Então, as ideias, elas hoje já fluem de um jeito muito diferente do que o tradicional e a gente acaba tendo que ser mais ágil, porque as coisas muitas vezes acontecem, pouco tempo está se discutindo sobre um assunto que pode ser de economia, de política, de sociedade, eleições, por exemplo, como foi o caso do ano passado do anúncio do Whopper em Branco e se você não entrar muito rápido e aprovar isso com muita rapidez com os nossos parceiros, você perde o bonde, então aí vale o WhatsApp, vale o telefone, a agência fica perto da minha casa, então às vezes quando eu estou voltando para casa, precisar passar lá, já passo lá, então é bem dinâmico mesmo. E qual você acha que é o papel da publicidade hoje? A publicidade evoluiu, mudou muito de 30 anos para cá, se pegar, por exemplo, dos anos 80 para cá, é muito diferente. Como é que você vê essa evolução? Como é que você vê qual é o papel da publicidade hoje? Eu acho que não só o papel da publicidade, mas o papel das marcas hoje mudou muito, quer dizer, a marca que hoje existe para vender um produto de A para B, ela cada vez mais vem perdendo relevância para um consumidor que mudou muito, que quer que as marcas contribuam de alguma forma para a sociedade, para o meio ambiente, para o planeta, então as marcas que não tiverem esse viés de, óbvio, quero vender, quero ganhar dinheiro, quero lucrar, mas eu tenho um papel relevante na sociedade de ajudar ou dar a sua visão ou contribuir de alguma forma, essas marcas não vêm conseguindo ter tanta relevância como tinha antigamente. Então, Burger King, por exemplo, tem um papel importante do que a gente acredita de contribuir não só com a indústria de fast food, mas também para a inclusão das pessoas na sociedade. Isso tanto do lado interno, dos nossos colaboradores, mas também do lado dos consumidores. Então, uma marca que coloca uma drag queen na televisão, que diz que isso é válido, que as pessoas são bem-vindas, que faz um anúncio para cego, porque a gente tem uma quantidade gigante de pessoas que têm algum tipo de deficiência hoje no Brasil, pessoas da comunidade LGBTQ e etc. Então, quer dizer, são pessoas que todas elas são bem-vindas no Burger King. Então, a gente tem esse papel de dizer que não importa o que você seja, o importante é que você se sinta bem e é que você é bem-vindo. É um papel social que as marcas precisam ter hoje? Com certeza. Acho que um papel social e principalmente no que diz respeito ao seu impacto mesmo como empresa no meio ambiente. Então, o Burger King, por exemplo, tem feito inúmeras iniciativas em prol do meio ambiente. Por exemplo, nós hoje não servimos mais refrigerante com canudo. Por exemplo, as embalagens são recicláveis. A gente tem uma série de iniciativas que têm por objetivo reduzir o nosso impacto também na sociedade e no meio ambiente. Há quem diga que essa mudança na sociedade tornou o mundo muito chato. As pessoas criticam politicamente correto. Qual a sua opinião sobre isso? É possível fazer uma boa publicidade, ter um engajamento de marca sendo politicamente correto? Eu acho que a palavra talvez seja não politicamente correto. Eu acho que a palavra é não ficando em cima do muro. Eu acho que hoje as marcas têm que se posicionar. O consumidor não quer mais uma marca que gosta de tentar atingir a todo mundo e não ficar jogando com todos os lados ao mesmo tempo. As marcas têm que ter uma visão, têm que ter um ponto de vista, têm que ter uma opinião e as pessoas querem que as marcas sejam transparentes. Então, quando você é transparente com o seu consumidor, é normal que você tenha um grupo de pessoas que de repente vá de encontro e não concordem. Mas se você acredita que esse faz parte do teu posicionamento, essa é a sua visão como marca, a tua visão como empresa, faz parte de você ir, aceitar bem as críticas, saber responder e ser transparente, mas se beneficiar das pessoas que acreditam nesse seu posicionamento e que vão estar muito mais próximos de você como marca. Legal. Bom, nos últimos meses vocês ganharam vários prêmios em Cannes, vocês ganharam também o prêmio do 19º Prêmio Cidadania de Respeito à Diversidade LGBT. Qual foi a campanha que você mais gostou? Olha, eu acho que eu me orgulho de todas as campanhas que a gente tem feito e orgulho muito do time, do que o time está construindo aqui no Brasil. Quando a gente começou em 2011, a marca praticamente era zero conhecida no Brasil. Hoje, nós já se tornamos a marca de fast food preferida, segundo as pesquisas, nas principais capitais do país. Mas eu diria que talvez a que mais me surpreendeu, não só como marca, mas como negócio e como papel social, é a do Opera em Branco, que foi a campanha que a gente fez no ano passado, na véspera das eleições brasileiras. Quer dizer, um país bastante dividido, com muita reclamação. Você falou mimimi sobre como é que a política vai seguir. E duas semanas antes das eleições, o Brasil não só estava dividido, como o candidato que iria vencer seria o branco e o nulo. Isso 15 dias. Seria as eleições com o maior percentual de brancos e nulos da história. E a campanha do Opera em Branco, que era aquela campanha que a gente oferecia para as pessoas que disseram que iam votar em branco ou nulo, elas exibiam um produto escolhido por uma outra pessoa e elas entenderam que ao fazer isso elas não podiam reclamar do produto, que não tinha nada, tinha maionese, cebola. As pessoas entenderam o papel de votar corretamente, de votar consciente. Então, foi bacana de ver a repercussão, porque foi a primeira vez que eu ouvi uma campanha brasileira do Burger King com uma repercussão global, com milhões e milhões de visualizações, o mundo inteiro, uma repercussão na imprensa, no mundo todo. E foi a primeira vez que a gente viu também um resultado tão claro, porque quando terminou o primeiro turno das eleições, foram as eleições com o menor percentual de brancos e nulos da história, desde 89, que começou as eleições com o voto ao reto. Como é que foi o processo de criação dessa campanha? Essa campanha foi um dos exemplos de uma campanha que a gente continuava provocando a agência a pensar em assuntos e ideias que estavam sendo discutidos na sociedade e eles trouxeram a ideia de a gente se posicionar com relação ao que estava acontecendo nas eleições. Então, a marca é a política, então nós não temos preferência nenhuma por partido A, partido B, mas nós éramos a favor de deixar claro a importância do voto das pessoas na sociedade e a importância que isso tem para construir um Brasil melhor, porque a gente acredita que para você ter um país do seu jeito, que é a nossa assinatura, começa por um voto consciente. Então, veio da agência com esse briefing de queremos falar sobre assuntos que estão sendo discutidos, que viram cultura popular, viram conversa de bar e a ideia foi brilhantemente executada e com o resultado maravilhoso que teve. E as campanhas que vocês fazem com o cliente real, ele é real mesmo? Ele é real mesmo, até seria um problema se não fosse, porque essas pessoas a gente acaba muitas vezes pegando na rua, então é muito bacana e isso bota uma pimentinha no processo de criação, porque a gente quando aprova uma ideia, a gente não consegue mais aprovar um roteiro, porque a gente não sabe como é que isso vai acontecer na vida real, então é sempre aquela emoção do tipo, será que vai ficar bacana? O que vai ter, será que vai ter alguma piada que vai engajar mais, que vai engajar menos? Então, como é que vai ser? Óbvio que existe uma edição de tudo que a gente pega de gravação no dia, mas assim, é sempre uma experiência bastante interessante e é super importante esse processo de pegar a reação espontânea dos consumidores, porque a marca é sobre isso, é sobre uma marca verdadeira, uma marca espontânea, uma marca real para todos os consumidores. Legal, você está há 8 anos no BK, você gostaria de ver a marca daqui a 10 anos, de que forma? Olha, eu gostaria que a marca continuasse evoluindo no sentido de ser uma marca com um impacto real na vida das pessoas, uma marca que vai se tornar cada vez mais digital e tecnológica, nós temos já inúmeros esforços, é uma marca, como ela é muito jovem, é uma marca que está muito em contato com o público adolescente, jovem, que é muito conectado, então a importância da tecnologia na vida dessas pessoas é muito relevante, então todos os esforços que essa marca tem feito para não só continuar mais conectada, mas permitir um engajamento individualmente, o CRM que a gente faz hoje de consumidor a consumidor, a melhora de experiência que a gente busca, seja para desenvolver um sistema de delivery mais eficiente que chega na casa hoje do Brasil todo, seja o nosso aplicativo de BK Express que permite que o consumidor não pegue fila, ele compre pelo celular e já possa já retirar no balcão sem precisar pegar fila e facilitando a vida dele, então eu vejo a marca cada vez mais sinônimo de uma cultura, uma coisa inerente à sociedade brasileira, com papel na sociedade, cada vez mais tecnológica e relevante para o consumidor. Legal. Vocês lançaram recentemente a carne vegetal, como é que estão as vendas? Olha, a gente não tem aberto os números, mas o que eu posso te dizer é que estão sendo bem encorajadores, então muita gente que estava ao mesmo tempo, então é um produto que adressa tanto pessoas que estavam fora da categoria de fast food, sejam elas vegetarianas, veganas, com alguma restrição de dieta, seja por motivos religiosos e que agora tem uma opção dentro do segmento de fast food para atender a necessidade deles, mas uma coisa que é o nosso principal objetivo com esse produto, que é fazer com que as pessoas que são carnívoras e que gostam de carne, que comem carne no seu dia a dia, possam naqueles momentos onde ela quer reduzir um pouco o consumo de carne, possam ter acesso a um produto que parece carne, que tem gosto de carne, tem aroma de carne, textura de carne e é grelhado no fogo como churrasco. Então, essas pessoas que hoje falam, olha, vou diminuir um pouquinho na segunda, na terça, uma segunda sem carne, que hoje também já é um assunto que é discutido hoje nas redes sociais, essa pessoa pode ter acesso e pode frequentar mais o Burger King porque ele vai ter uma experiência fantástica. O produto tem menos calorias, tem 20% menos calorias, 35% menos gordura, tem zero colesterol, então assim, é um produto que está caindo e o Burger King está sendo a primeira marca grande de fast food a anunciar esse lançamento. Legal, Ariel, muito obrigado. Obrigado, El, obrigado pelo convite.